Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas pela CCJ determina que Presidente da República, governadores e prefeitos que quiserem se candidatar a um segundo mandato consecutivo terão que renunciar ao cargo. Uma proposta semelhante, apresentada pela senadora Ana Amélia, já foi aprovada pela comissão. Um reforço outro. O importante é que, mantida a reeleição, o ideal é que não tivesse reeleição, que os mandatos fossem de seis anos, sem reeleição, mas mantida a reeleição, o prefeito, o governador ou o presidente que quiser ser candidato, deva renunciar ao mandato para fazê-lo em igualdade de condições com os seus concorrentes. A outra PEC que teve parecer favorável da comissão quer impedir que governadores e principalmente prefeitos que já estão no segundo mandato, mudem o domicílio eleitoral para tentar um terceiro. Os TREs, os tribunais regionais eleitorais, até o TSE, já começaram também a criar dificuldade para esses prefeitos itinerantes, que chamam, que ficam saindo do município para ser candidato e outros depois de ter cumprido já o segundo mandato naquela cidade. Então esse projeto ele veda, terminantemente, essa prática de prefeitos ficar indefinidamente nos cargos de executivo. Os senadores também aprovaram um projeto que determina que as construtoras serão obrigadas a adaptar imóveis comprados na planta por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com a proposta que vai ser analisada agora pela Comissão de Direitos Humanos, na hora de assinar o contrato, esses compradores poderão exigir, sem custos extras, a inclusão de itens como rampas, portas mais largas ou barras nos banheiros.